Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Benedita Fernandes, nasceu em 27 de junho de 1883 em Campos Novos de Cunha, São Paulo. Ele se encarnou em 9 de outubro de 1947 em Arassatuba, São Paulo. Na obra Devoutos, Antônio César de Carvalho nos conta que Benedita Fernandes ingressou nas ações espíritas de uma forma muito peculiar. Portadora de atroz obsessão, autêntica subjulgação, Benedita perdeu o contato com a família e perambulava sem rumo. Causava tantos incômodos à população que foi recolhida à cadeia pública da cidade. Naquela época, não existiam hospitais ou atendimentos para tal fim. O carcereiro, Padial, e depois Sr. Marcherce deram assistência à mulher doente, principalmente com passes. Ela recobrou a consciência e resolveu rumar para Arassatuba. Como gratidão pelo benefício, a mulher simples, negra e semi-analfabeta, juntamente com outras lavadeiras, começou a erguer casinhas de madeiras no bairro Dona Ida, hoje Santana, nos idos de 1927. Benedita transformou-se em pioneira da assistência social espírita em toda a região noroeste do estado de São Paulo, ao fundar a Associação das Senhoras Cristãs, em Arassatuba. Com esta obra, originou o sanatório. Ela é também, provavelmente, uma das pioneiras dos hospitais psiquiatras espíritas. A reunião para a fundação da associação ocorreu nas dependências do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, no mesmo bairro. Entre os presentes, destacamos o pioneiro do movimento espírita arassatubense, O Sr. Gedeão Fernandos de Meranda. A ação assistencial se desdobrou com a inauguração do prédio próprio, em 1933. Por exigência dos órgãos governamentais, o trabalho foi desdobrado em duas ações específicas, de atendimento a doentes mentais e a crianças órfãs e carenciadas. Assim, surgia a casa da criança e o asilo doutor Jaime de Oliveira. Benedita Fernandes também oferecia uma classe de aula em convênio com a prefeitura municipal e mantinha um albergue noturno. Além da obra assistencial, atuou como médium, principalmente passista, e deixou muitos exemplos nobres. Um fato que contribuiu para divulgar o trabalho de Benedita Fernandes foi uma mensagem psicografada por Francisco Xavier, intitulada Num Domingo de Calor, assinada por Hilário Silva e publicada pelo Anuário Espírita 1964. Comentamos essa mensagem nos livros Dama da Caridade e Chico Xavier, o Homem à Obra. Benedita Fernandes, abnegada fundadora da Associação das Senhoras Espíritas Cristãs, de Arassatuba, no estado de São Paulo, Foi convidada para uma reunião de damas consagradas à caridade, para exames de vários problemas ligados às obras de assistência. Por tudo isso, pela sua vida, Benedita Fernandes está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.